Mateus é um jovem negro de origem humilde do interior de São Paulo, com pouco estudo. Ele estudou só até a oitava série. E vivendo de uma forma humilde com a sua mãe, a dona Ana, que é uma senhora já de idade, mas duas irmãs mais novas, ele recebe o convite para vir para São Paulo, para a cidade grande, trabalhar e talvez assim conseguir dar uma melhor qualidade de vida para sua família. Mateus ainda tem o desejo de estudar engenharia, para sair dessa realidade muito triste, muito pobre que ele tem. Nos primeiros dias ele pensa que é um trabalho habitual, que ele vai conseguir ganhar um dinheiro para ajudar a sua família e correr atrás do seu sonho de ser engenheiro, mas com o decorrer dos dias ele descobre que ele foi traficado. É um misto de tráfico de humanos com escravidão no tempo moderno. Este é um resumo muito simples do novo filme que acaba de estrear para o catálogo da dona Netflix. Sete Prisioneiros, um filme brasileiro, um drama, que é uma produção da 02 Filmes e foi lançado no meio deste ano. Inclusive ele foi lançado no Festival de Veneza, ganhando um prêmio por lá. E este filme precisa ser assistido com olhos críticos e olhos atenciosos, porque ele levanta várias questões de forma subjetiva, entre nuances, para a gente sentir e refletir muito a questão do tempo. Quer saber um pouquinho mais sobre essa produção sem muitos spoilers? Vem comigo! Sete Prisioneiros, um filme dirigido pelo Alexandre Morato, que também dirigiu o filme Sócrates de 2018. Aqui o Alexandre também ajuda, colaborando na construção do roteiro, junto com a Tainá Manteço. No elenco deste filme, a gente vai ver a atuação maravilhosa do Rodrigo Santoro, um ator brasileiro internacional, talentosíssimo, que faz o personagem Luca. E a gente vai conhecer, eu pelo menos não conhecia, o talento do jovem ator Christian Malheiros, na pele do personagem Mateus. E o contraste entre essas duas gerações de atores é muito bacana para o desenvolvimento dessa história. Este filme propõe várias reflexões de forma simples. As nuances apresentadas nesta produção ficam muito implícitas do que explícitas. Mas a gente percebe que o diretor quer propor essas várias reflexões e deixa esses vários questionamentos de forma aberta, para a gente ter uma multiplicidade de olhar e refletir de vários ângulos essas questões apresentadas. Precisa do documento de vocês. O roteiro aqui vai se concentrar mais em um personagem dos sete prisioneiros, que é o personagem Mateus. Esse personagem tem uma crescente muito agradável. O desenvolvimento dele é bacana. O contraste que tem entre o Mateus e o Luca, que é o personagem do Rodrigo Santoro, é interessante. Eles têm pontos de semelhança, principalmente em sua origem. E a todo momento, a gente vai tendo aquela pulguinha atrás da orelha em perceber que o Mateus está se deixando seduzir, se deixando corromper por esse sistema, na qual ele caiu num golpe, mas ele não vê saída. Ele tenta fugir, mas ele apanha. Ele deixa os amigos dele de lado, que estão sofrendo. Ele sofre junto com os amigos dele, mas ele acaba partindo para o outro lado, porque é a maneira como ele encontra de sair dessa enrascada. A liberdade dele vai sendo construída através dessa maneira que ele se deixa corromper por um sistema que é falho. É muito bacana a gente perceber a introdução de mais três personagens logo na sequência, que são personagens estrangeiros, né? São dois bolivianos e um nigeriano. E aqui o roteiro não esfrega na nossa cara, mas ele mostra que tem aquela crítica ao discurso de que os africanos, estrangeiros, vieram para cá de livre e espontânea vontade. Mostra também uma pequena nuância de como algumas pessoas se escoram no discurso de que os próprios escravos escravizavam outros escravos. É uma maneira de sobrevivência. Então a gente precisa tratar essas questões com mais empatia, com mais conhecimento de causa, do que sair discursando besteira por aí. Vou nem prender e machucar eles. Se fizerem, o que faz? Nós temos um acordo e depois disso eu estou livre. E pra quê? Bom, pra não me estender demais, eu quero te dizer que sete prisioneiros realmente causam um incômodo. A gente fica refletindo se como seres humanos, se como sociedade nós falhamos. O diretor Alexandre Morato faz várias provocações. Ele mostra que a nossa sociedade como um todo está quebrada, corrompida em várias esferas. Na política, na polícia, no contexto social também, porque alguns personagens chegam a pedir socorro de maneira mais tímida, mas a sociedade prefere ignorar esse pedido de socorro, ou por medo, ou por impotência. Então a gente vê várias falhas sendo apresentadas. Em determinado momento, o personagem Mateus vai vislumbrar um quadro onde cavalos estão livres em um pasto. E ele quer essa liberdade pra ele, mas ele não consegue se desvencilhar dessa armadilha. Em um outro momento, pode ser impressão minha, mas o diretor faz aqui uma provocação da dualidade de forças, né? Enquanto os membros da comunidade negra aguentam com mais firmeza, um personagem branco é mais frágil, ele chora, ele sofre, ele apanha, não aguenta tanto o tranco como um membro da comunidade negra. Então tem essa questão sendo trabalhada de negritude, branquitude, de racismo, de escravidão, de tráfico de seres humanos, de racionalidade também. É muito interessante que é sutil, mas a gente vê essas nuances. Eu posso fazer uma observação aqui, mas de cunho pessoal. Há até neste filme uma questão paternal entre o Mateus e o Lucas, mas isso pode ser uma impressão minha. Pra deixar esse vídeo um pouco mais interessante, pra ampliar a possibilidade de debate sobre esse tema que o filme propõe, eu vou deixar na descrição deste vídeo um link para um vídeo do canal Tempero Drag que a Rita Von Hunt lançou há duas semanas atrás. O nome do vídeo se chama Humanidade, sei. Neste vídeo a Rita faz várias provocações sobre o que é ser humano, o que é ter liberdade. Nós somos todos iguais realmente? E tem tudo a ver com o tema deste filme também. Confere lá, participe desse espaço, se inscreva no canal pra me ajudar, curta, comente a sua impressão, porque assim eu sei que você tá recebendo esse conteúdo de uma melhor maneira, entendendo o recado que eu quero passar. Sem você, isso aqui não faz sentido nenhum. Vou ficando por aqui. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!